e orçamentária da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência nos temos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda parte da ordem do dia, primeira fase, passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação em plenário. Projeto de lei 1266-2023, segundo turno, assegura a pessoa com deficiência em condição hipossuficiência o direito de gratuidade no pedido de emissão de carteira de identidade diferenciada com um instrumento de promoção, inclusão e autonomia. Autor, deputado Eduardo Azeredo. Relator, deputado Rafael Martins. Indaga o relator se está em condições de emitir o parecer. Em condição, presidente. A palavra, deputado Rafael. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei número 1266-2023, relatório de autoria do deputado Eduardo Azevedo, projeto de lei em análise assegura a pessoa com deficiência em condição de hipossuficiência o direito à gratuidade no pedido de emissão da carteira de identidade diferenciada como instrumento de promoção, inclusão e autonomia. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, a proposição retorna a este órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 7, ambos do regimento interno. Em atenção ao que estabelece o parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos ao final a redação do vencido, que é parte deste parecer. Fundamentação. A proposição em tela visa assegurar à pessoa com deficiência em condição de hipossuficiência o direito à gratuidade no pedido de emissão de carteira de identidade diferenciada como instrumento de promoção, inclusão e autonomia. A tramitação da matéria em primeiro turno aperfeiçoa o texto da proposição, ampliando o seu alcance por meio da inclusão, da promoção, da cidadania, especificamente no que se refere à emissão de documentos pessoais de identificação entre os objetivos da Lei nº 13.799, de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e que cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Dessa forma, eliminou-se a hipótese de renúncia de receita. Nesse contexto, reafirmamos nosso posicionamento exarado em primeiro turno. Entretanto, a fim de sanar questão identificada em análise retrospectiva relativa à técnica legislativa, propomos peça substitutiva. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.266, barra 2023, em segundo turno, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, altera a Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º, ficam acrescentados ao artigo 2º da Lei nº 13.799, de 21 de dezembro de 2000, os seguintes incisos, 9 e parágrafo 2º, passando o seu parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º. Artigo 2º, a promoção da cidadania. Parágrafo 2º, para a consecução do objeto, do objetivo de que trata o inciso 9, poderão ser realizadas ações de orientação e divulgação de informações sobre a emissão de documentos pessoais de identificação e sobre o acesso a programas e benefícios sociais, sobretudo as pessoas com deficiência em situação de hipossuficiência. Artigo 2º, esta lei entre em vigor na data de sua publicação. É esse o relatório, presidente. Obrigado, deputado Rafael. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei nº 1.022, 2023, primeiro turno. Institui o Programa Estadual de Atendimento ao Deficiente Visual no âmbito do Estado. Autor, deputado Nayara Rocha. Relator, deputado Dorgal Andrada. Indaga o relator, está em condições de emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Dorgal Andrada. Parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 1.022, 2023. Comissão de Socialização Financeira e Orçamentária. Relatório. De autoria da deputada Nayara Rocha, o projeto de lei em epígrafe institui o Programa Estadual de Atendimento ao Deficiente Visual no âmbito do Estado. Em primeiro lugar, a Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto, na forma do substitutivo nº 1 por ela apresentado. Em seguida, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência exarou o seu entendimento quanto ao mérito da proposta e opinou pela sua aprovação nos moldes do substitutivo nº 2 que redigiu. Por sua vez, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia endossou o posicionamento da comissão que a precedeu e opinou pela aprovação da matéria com redação apresentada no substitutivo nº 2. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, alínea D do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei nº 1.022, de 2023, pretende instituir no âmbito do Estado o Programa Estadual de Atendimento ao Deficiente Visual, com vistas a possibilitar às pessoas com esse tipo de deficiência o acesso e alfabetização por meio do sistema Braille em leitura escrita. Além disso, a proposição autoriza o Poder Executivo a firmar termos de cooperação técnica e parcerias para o desenvolvimento do programa e a praticar os atos necessários à sua implementação. A autora, em sua justificação, defende que é responsabilidade do Poder Público assegurar às pessoas com deficiência visual e com dificuldade de comunicação o direito de acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte... Tem outro erro aqui. A cultura, ao esporte e ao lazer. A Comissão de Constituição e Justiça iniciou sua análise pontuando que é dever poder executivo a elaboração de execução de plano ou programa administrativo para que não necessita, via de regra, autorização legislativa. Portanto, lei de iniciativa parlamentar não seria o instrumento adequado para implementação do programa proposto, sob o risco de macular o princípio da separação dos poderes. Nesse contexto, com o intuito de preservar a essência do projeto, a Comissão apresentou o substitutivo número 1, que estabelece diretrizes para a formulação da política estadual de atendimento ao aluno com deficiência nas escolas. Ao analisar o mérito da proposta, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência trouxe à luz a Lei Brasileira de Inclusão, Lei Federal, número 13.146, de 6 de setembro de 2015, que dispõe sobre oferta de ensino da língua brasileira de sinais, libras, do braile e de recursos de tecnologia assistiva, com o objetivo de ampliar habilidades funcionais dos estudantes. E a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, Lei Federal, número 9.394, de 20 de 12 de 1996, que possui um capítulo sobre educação especial. Já no âmbito estadual, a Comissão aludiu à Lei nº 13.799, de 21 de 12 de 2000, que entre os seus objetivos prevê a adoção de mecanismos para garantir que os livros editados pelo Estado, inclusive em formato digital, sejam disponibilizados em formato acessível às pessoas com deficiência. Mencionou ainda a resolução nº 4.256, de 9 de 1 de 2020, que institui diretrizes para normatização e organização da educação especial na rede estadual de ensino de Minas Gerais. Levando em consideração o fato de que as normativas federais e estaduais previamente apresentadas já incluem diretrizes propostas no texto do Instituto nº 1, e entendendo ser necessário que todas as pessoas com deficiência, e não somente aquelas com deficiência visual, sejam abrangidas, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência opinou pela aprovação da matéria na forma do Instituto nº 2, a fim de incluir na Lei Estadual nº 13.799, de 2000, objetivos para a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência. Na oportunidade de se pronunciar acerca do mérito que lhe compete, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia exaltou a relevância dos Centros de Apoios Pedagógicos às Pessoas com Deficiência Visual, CAPES, que tem a função de apoiar e preparar os profissionais que atuam na educação especial. E alertou sobre o escasso número de unidades desses centros, apenas sete em todo o Estado. Nesse contexto, a Comissão concordou com o entendimento apresentado no parecer anterior e opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2. No que concerne a esta Comissão analisar, salientamos que a instituição do Programa Estadual de Atendimento ao Deficiente Visual apenas traça finalidades que devem ser observadas para garantir o acesso à alfabetização e ao letramento por meio do sistema Braille de leitura e escrita, o que não acarreta aumento de despesas e, portanto, respeita o disposto nesta Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e nos dispositivos constitucionais afetos ao orçamento público. A ausência de criação ou expansão de despesas também se aplica aos substitutivos nº 1 e 2. Nesse aspecto, entendemos que o substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, apresenta-se como opção mais completa e adequada para a finalidade pretendida pela proposição, respeitando a competência dos poderes. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.022, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Sala das Comissões, 16 de outubro de 2024. Obrigado, deputado Dorgal. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de Lei nº 1.386, de 2023, primeiro turno, institui a política de conscientização da população sobre os riscos do uso do transporte clandestino e priorização do transporte seguro em estado de Minas Gerais e das outras providências. Autor, deputada Maria Clara Marro. Relator, deputado João Magalhães. Indago ao relator e está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado João Magalhães. De autoria, deputada Maria Clara Marro. O deputado de Lei em Análise institui a política de conscientização da população sobre os riscos do uso do transporte clandestino e priorização do transporte seguro em estado de Minas Gerais e das outras providências. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Transporte, Comunicação e Obras Públicas e Ação Trasteira e Orçamentária. A primeira deras em análise preliminar concluiu pela justicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Posteriormente, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação na forma do substitutivo número 1 apresentado pela comissão anterior. Vem agora o projeto a esta comissão para receber, parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, a linha D do regimento interno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1386, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado João Magalhães. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. O projeto de lei nº 1.402, de 2023, primeiro turno, dispõe sobre a criação do programa Creche Saudável, visando a proporcionar o acompanhamento médico, nutricional e psicológico de crianças em creches públicas e comunitárias. Autor, deputado Alê Portela. Relator, deputado Rafael Martins. Indaga o relator se está em condições de emitir o parecer. Em condição, presidente. Com a palavra, deputado Rafael Martins. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1.412, barra 2023. De autoria da deputada Alê Portela, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a criação do programa Creche Saudável, visando a propiciar o acompanhamento médico, nutricional e psicológico de crianças em creches públicas e comunitárias. A Comissão de Constituição e Justiça, preliminarmente, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade da proposição na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Saúde, em sua análise de mérito, opinou pela aprovação na forma do substitutivo nº 2 de sua autoria. Vem agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, sétimo do regimento interno. Fundamentação. A proposição em análise visa instituir no âmbito estadual o programa Creche Saudável, a fim de assegurar nas dependências de creches públicas e comunitárias, atendimento médico, nutricional e psicológico às crianças por profissionais especializados em saúde infantil e provenientes dos quadros do serviço público. A autora argumentou que a infância é um período importante para o desenvolvimento integral da criança, sendo os cuidados recebidos nessa fase essenciais para o seu bem-estar futuro. Alegou que, em muitas ocasiões, as creches públicas e comunitárias não dispõem de condições de ofertar cuidados médicos, alimentares e psicológicos e que, com o programa Creche Saudável, será possível um acompanhamento contínuo e suficiente para o crescimento adequado das crianças. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, constatou que a proposição visa tornar concreto o disposto no artigo 227 da Constituição da República, que prevê responsabilidades para a família, a sociedade e o Estado, a fim de garantir o desenvolvimento integral e a segurança das crianças, adolescentes e jovens. mencionou, conforme preceitua o artigo 86 da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, para a oferta dos atendimentos necessários à garantia dos direitos das crianças, torna-se fundamental uma articulação de esforços entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e ainda organizações não governamentais. Entretanto, em que pese a pertinência temática, a Comissão entendeu ser necessária a alteração da proposta, uma vez que projetos de lei de iniciativa parlamentar não podem avançar na definição de aspectos específicos de programas que viabilizam a implementação de políticas. Propôs, desse modo, o substitutivo nº 1, que buscou aprimorar a matéria por meio da alteração da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, que dispõe sobre a política estadual de assistência social, cria o Conselho Estadual de Assistência Social e dá outras providências. A Comissão de Saúde, em sua análise de mérito, ponderou que, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a atenção à saúde da criança começa logo após o nascimento, na maternidade e continua com atendimentos de rotina regulares nas unidades básicas de saúde, complementados com assistência especializada nos demais pontos de atenção. Salientou que existem iniciativas que visam ampliar o alcance das ações de saúde, como o Programa Saúde na Escola, instituído para fomentar a articulação entre instituições de educação e de saúde, a fim de promover o bem-estar dos educandos matriculados nas escolas. Além disso, segundo a Comissão, as bases de organização do PSE estão na articulação para compartilhamento de informações sobre as condições de saúde dos estudantes, como a intenção de otimizar a utilização dos recursos disponíveis para prevenção e enfrentamento de vulnerabilidades relacionadas à saúde que possam comprometer o desenvolvimento escolar. Desse modo, a Comissão entendeu que o público beneficiário das intervenções que a proposição original pretende criar já está contemplado por iniciativas desenvolvidas no campo das políticas do SUS e nas complementares, como o PSE, que envolvem uma articulação intersetorial. Assim, apresentou o substitutivo nº 2 para alterar a Lei nº 10.501, de 17 de outubro de 1991, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da criança e do adolescente, cria o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências com a finalidade de inserir como uma diretriz dessa política o apoio do Estado aos municípios na articulação entre os estabelecimentos de educação infantil e de saúde para garantir o acesso das crianças às ações de saúde necessárias ao seu bem-estar. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, que cabe a esta comissão analisar, salientamos que, em sua forma original, a matéria gera despesas ao erário, uma vez que prevê a criação de um programa com ofertas perenes e que dependem da contratação de profissionais especializados para a realização dos atendimentos pretendidos das crianças no âmbito das creches públicas e comunitárias. Na forma do substitutivo nº 1, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, também verificamos a geração de novas despesas, uma vez que o texto prevê, prevê ainda como objetivo a disponibilização de serviços médicos, psicológicos e nutricionais às crianças matriculadas nas creches públicas e comunitárias do Estado. Todavia, na forma do substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Saúde, não vislumbramos desrespeito às normas de finanças públicas nem à geração de novas despesas, uma vez que já existe uma diversificada atuação do Estado no âmbito do SUS, inclusive no que diz respeito ao apoio ofertado aos municípios na articulação entre os estabelecimentos de educação infantil e os serviços de saúde para garantir a atenção à saúde das crianças. Desse modo, concordamos com a alteração proposta pela Comissão de Saúde. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 14.12.2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Saúde. É esse o relatório, presidente. Obrigado, deputado Rafael Martins. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que eu aprovam, permaneço como se encontro. Está aprovado. Projeto de lei nº 1.515.2023, primeiro turno, institui diretrizes para estruturação da linha de cuidado em doenças respiratórias graves no âmbito do Sistema Único de Saúde de Minas Gerais. SUS. Autor, deputado Lucas Lasmar. Relator, deputado Cristiano Silveira. Indaga o relator. Está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. O projeto de lei análise busca instituir diretrizes para estruturação da linha de cuidado em doenças respiratórias graves. Nesse sentido, estabelece as diretrizes e os objetivos para a formulação da referida política, bem como os parâmetros a serem observados quando da definição e pactuação dos fluxos para atendimento ao paciente com doença respiratória grave. Em sua justificação, o autor do projeto afirma que as doenças respiratórias causam comprometimento grave em cerca de 3,5 milhões de pessoas por ano e que, em função disso, é fundamental o Estado instituir uma política pública relacionada à integralidade do cuidado de tais doenças. A Comissão de Constituição e Justiça não detectou a óbice de natureza jurídico-constitucional que impeça a deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar. Por sua vez, a Comissão de Saúde considerou a proposta meritória. Frisou que a Secretaria de Estado de Saúde disciplina o conteúdo do projeto por meio da deliberação da CIBSUS, número 4054, de 2022, e da Resolução 8498, de 2022. Ao final, entendeu-se necessário promover ajustes no texto original de forma a aprimorar o seu conteúdo, razão pela qual apresentou o substitutivo número 1, com o qual concordamos. Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o escopo dessa comissão, consideramos que a implementação das medidas constantes no projeto original e no substitutivo número 1 não implica criação ou ampliação de despesas para o erário, portanto, não contraria a legislação referente à matéria financeira-orçamentária, em especial à Lei Complementar Federal, 101, de 4 de 5 de 2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso porque, conforme ressaltado pela comissão, que nos antecedeu, a matéria constante no projeto e, consequentemente, no substitutivo número 1, já é objeto de normatização por parte da Secretaria de Estado de Saúde, e, portanto, encontra-se no escopo das políticas públicas estaduais. Ademais, acreditamos que as alterações propostas pelo substitutivo contribuem para fortalecer a legislação estadual referente ao atendimento dos pacientes acometidos de doenças respiratórias graves, tendo em vista que ele estabelece diretrizes e objetivos para a formulação da referida política. Considerando os motivos aqui descritos, não verificamos empecilho ao prosseguimento da proposição sobre análise na Casa e, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.515 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Saúde. Esse é o parecer. Obrigado, deputado Cristiano. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de lei 1.518 de 2023, primeiro turno. Institui o polo mineiro de incentivo à produção de cana-de-açúcar e da outras providências. Autor, deputado Adriano Alvarenga. Relator, deputado Zé Guilherme. O projeto de lei, ora em análise, procura instituir o polo mineiro de incentivo à produção de cana-de-açúcar na região do Vale do Piranga. Nos artigos 3º e 4º do projeto, respectivamente, estão definidos os objetivos e as medidas que poderão ser adotadas para sua concepção. Na justificação da proposta, o autor discorre acerca dos benefícios decorrentes da especialização do trabalho, do aperfeiçoamento tecnológico e da oferta de crédito agrícola, destacando o aumento da produtividade e a diminuição dos custos. A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou barreiras para a continuidade da tramitação do projeto e concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade na forma original. Posteriormente, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria, em análise do mérito da matéria, ponderou acerca da importância da cana-de-açúcar na realidade econômica brasileira, pontuando que o insumo é utilizado como complemento para a alimentação animal e também para a fabricação do etanol. Destacou que Minas Gerais ocupa a segunda colocação no ranking nacional de produtores desse combustível. Além disso, a proposta está de acordo com a política de desenvolvimento agrícola do Estado, estabelecida pela Lei nº 11.405, de 1994. Opinou, assim, pela aprovação do projeto. No âmbito da análise desta comissão, cabe observar inicialmente que a proposição, no seu artigo 3º, autoriza o Estado a adotar um rol de medidas com o fim de alcançar os objetivos do polo. Entre elas estão a criação de mecanismos que propiciem tratamento tributário diferenciado, a destinação de recursos para pesquisa agropecuária e a inspeção sanitária da cadeia produtiva, a oferta de linhas de crédito especiais para investimento, custeio e modernização de todo o setor produtivo nas instituições bancárias oficiais. Vale lembrar que a mera possibilidade de se adotarem medidas elencadas no ano referido ao artigo 3º não implica instantaneamente nova despesa aos cofres públicos, já que a norma não estabelece obrigações de fazer ao administrador. Dessa maneira, o Poder Executivo, ao optar pela adoção dessas ações, deverá submeter todas as iniciativas que impliquem, por exemplo, renúncia de receita ou aumento de despesa à avaliação do Poder Legislativo. Por fim, apresentamos, por solicitação do autor do projeto, deputada Adriana Alvarenca, da deputada Maria Clara Marra, a emenda número 1, a seguir redigida para adequar a redação, ampliando a área de abrangência do polo que se pretende instituir nos municípios que compõem as regiões definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e IBGE. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1518-2023, primeiro turno, com a emenda número 1 a ser apresentada. Emenda número 1. Desse é o artigo 1º a seguir de redação. Fica instituído o polo mineiro de incentivo à produção de cana-de-açúcar. Parágrafo único. Integram o polo que se trata a lei os municípios da região geográfica imediata de Ponte Nova e das regiões geográficas intermediárias de Divinópolis, Uberlândia, Patos de Minas, Uberaba, Teoflotone, Varginha e Montes Claros, definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e IBGE. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Sobre a mesa, proposta de emenda do deputado Maria Clara Marra e Adriano Alvarenga. Essa presidência informa que recebe a emenda, mas deixará de proceder sua votação, uma vez que essa já se encontra contemplada no relatório, no parecer do relator. Em certa discussão, em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei 1525-2023, primeiro turno, altera a Lei 13.799, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência e cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Autores, deputado Leonidio Bolsas e deputado João Júnior, relator, deputado Zé Guilherme. A proposição e análise visa alterar a Lei 13.799, de 21 de dezembro de 2000, a fim de propor a criação do cargo de técnico em imobilizações ortopédicas no grupo de atividades de saúde do Poder Executivo. Os autores argumentaram, em sua justificação, que a criação do referido cargo atende a uma demanda de qualificação da oferta de serviços de saúde, já que os profissionais que possuem essa formação técnica estão habilitados para atuação em imobilizações ortopédicas, o que garantirá maior bem-estar aos cidadãos que necessitam desse atendimento especializado. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, não encontrou óbvio jurídico no que concerne a competência legislativa. Ponderou, entretanto, que a redação do dispositivo proposto poderia ensejar dúvida quanto à pertinência da iniciativa, uma vez que a menciona a criação de um cargo e suas respectivas atribuições, matéria que cabe ao Poder Executivo. Com o intuito de sanar essa imprecisão, apresentou o substitutivo número um, de forma a estabelecer que o serviço de saúde, habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência dispõem de equipe multiprofissional. A Comissão de Saúde, em sua análise de mérito, afirmou que o acesso das pessoas com deficiência à atenção integral à saúde é um direito garantido por lei. Do ponto de vista financeiro e orçamentário que cabe a esta comissão analisar, salientamos que a matéria, em sua forma original, ainda que é redigida de forma de diretriz, indique a criação de um novo cargo, o que gera novas despesas obrigatórias de caráter continuado ao erário. Vale lembrar que a criação de cargo precisa ser acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro, no exercício em que entrará em vigor, e nos dois subsequentes, e ainda de declaração do ordenador de despesas, de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira na lei orçamentária anual, a LOA, e compatibilidade com o plano plurianual de ação governamental, PP-AG, e com a lei de diretriz orçamentária, LDO, conforme determinam os artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal 101 de 4 de 5 de 2 mil, Lei de Responsabilidade Fiscal. Entretanto, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, não vislumbramos a criação de novas despesas. Destacamos ainda que consta no PP-AG, ação 41-29, apoio e fortalecimento da rede de cuidado da pessoa com deficiência, que tem por finalidade promover atendimento integral à pessoa com deficiência permanente, transitória ou intermitente, seja ela física, auditiva, visual, intelectual, transtorno do espectro do autismo, doenças raras, estomizadas e múltiplas deficiências, e que, no nosso entendimento, abarca os recursos para oferta do serviço de habilitação e reabilitação da equipe multiprofissional para que se pretende inserir na política estadual de direito da pessoa com deficiência. Conclusão. Em face ao exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1525-2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer. Incessa a discussão. Em votação, aparecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Está aprovado. Passa-se a terceira fase do outro dia, que compreende o recebimento da discussão de votação de proposições da comissão. Eu passo a presidência para o deputado Rafael Martins para a leitura deste requerimento de minha autoria. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a audiência de convidados para debater o cumprimento de metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre de 2024, conforme determina o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, como parte das atividades de monitoramento intensivo por esta comissão, acompanhamento da situação fiscal do Estado com foco na arrecadação no âmbito do Assembleia Fiscaliza. Tema em Foco, BN 2023, barra 2024, Sala das Comissões, 16 de outubro de 2024. Autor, deputado Zé Guilherme. Em discussão, requerimento de comissão, não há oradores inscritos. Em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento. Obrigado, deputado Rafael. Requerimento em comissão 10.882, 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103.3a, regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, à Secretaria de Estado de Fazenda, CEF, pedir de providências para a realização de um estudo detalhado sobre o impacto econômico e social da proliferação das casas de apostas no Estado. O documento deve abordar a geração de empregos, arrecadação de tributos, efeitos no consumo local e nas pequenas empresas, além de possíveis impactos sociais negativos, como o aumento de indevidamento e criminalidade. Sala de Comissões, 2 de outubro de 2024. Autor, deputado Charles Santos. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavratura data e encerra os trabalhos.